galera elite na área de novo, elite o companheiro aniquilador, salve aniquilador salve companheiro elite, tudo tranquilo meu rei? tudo tranquilo companheiro opa, a gente está devendo um tutorial para essa galera, ou pelo menos um bate-papo aqui mais focado, mais resumido sobre o que o cara proceder, sobre o companheiro que está chegando agora no The Hunter os equipamentos que ele deve adquirir, ou que pelo menos a gente recomenda para ele adquirir e vamos aí, nesses próximos minutos, dar um segmento nesse assunto aqui do que eu compro, quais são os equipamentos que é mais recomendado para o companheiro que acabou de chegar na área aniquilador é um companheiro já com uma boa experiência, né aniquilador? joga derranta há quanto tempo, aniquilador? ah cara, tem um oito meses praticamente que a gente, né, começou a jogar, logo depois que o The Hunter ficou frio, né, aleatoriamente eu descobri o jogo através do teu canal, né, vendo uns vídeos do YouTube gostei, achei interessante e estou aqui até agora, já tem oito meses que a gente está aí então tá certo, oito meses já viu que já dá de ter um aprendizado bom e o que você vê aqui hoje, aniquilador, por exemplo, o companheiro, né, que acabou de criar conta que acabou de ver aí um vídeo no YouTube, acabou de encontrar o The Hunter na Steam, né, o The Hunter hoje é distribuído somente pela Steam o que que é de equipamento aí que tu acha, né, interessante apontar pro companheiro ir adquirindo logo de início que vai ajudar ele na caçada é, no início, né, quando você inicia o jogo é, o seu primeiro objetivo é você fazer a aquisição da expansão da mochila, né é, a mochila você inicia com 10kg de equipamento e com a expansão vai pra 20, né é, você inicia também com a... tá, deixa eu mostrar pra galera aqui a expansão, né, só ir na loja, né tá aqui no menu de atualização, já caiu o submenu de inventário e ele tá aqui no canto, né essa questão aqui, então, quando se chega, né, é qual arma que eu compro, qual cachorro que eu compro qual equipamento ali, qual plataforma que eu compro, então, é... o importante nesse primeiro momento que se chega é você adquirir recursos pra comprar a expansão da mochila, por quê? porque no... é... você inicia com 10kg, não dá pra você levar, é... equipamento, é... muita munição com a caçada aí de duas horas, né dependendo de como o caçador caça você compra na expansão, você tem mais liberdade de levar equipamentos, né isso é bacana, Aniquilador, lembrar na ideia a gente tirar a dúvida e trazer a... a face mesmo, aquilo que... que a gente acha de importante e essa questão da... da expansão da mochila ela bate de cara com aquela situação das armas, né porque eu vou dizer, qual arma que eu compro quando eu chego ele tem que lembrar que quando você chega, você já tem duas armas correto, Aniquilador? com a certeza um rifle 243, né, que tá aqui embaixo vamos pegar o bicho, né essa versão aqui, madeiras, tá essa arma, inclusive, possui três versões é só você clicar na munição, ó você vai ver, tem a versão madeira que você recebe né, de início quando chega no jogo, tem a versão aqui é... carbono que você vai adquirir quando confirmar o e-mail a gente tem um vídeo aqui no canal falando disso e você ainda tem essa outra versão que é a versão ouro que é a versão comemorativa aí do... do... do aniversário de 10 anos aí do... do The Hunter então, a expansão da mochila tem a ver com o que nisso aqui, né com a quantidade de equipamento, né cada equipamento aqui tem um peso, né uma capacidade, ela pesa três quilos, por exemplo você já vem também com uma escopo, né, Aniquilador uma escopo 432? isso, perfeitamente uma escopo inicial, iniciante, né por rifle 243 mas, você pode comprar um escopo melhor pra dar uma qualidade melhor até pro seu rifle, né então, vamos montar uma hierarquia em termos de prioridade a recomendação primeiro pra quem tá chegando a expansão da mochila, né que é pra aumentar a capacidade do seu inventário ao invés de você levar só 10 quilos de equipamento você vai poder levar 20, 20 quilos e aí, né conseguiu adquirir essa expansão né, de imediato já trabalha pra você adquirir aí uma escopo melhor uma escopo 210, né a gente tem três versões dessa escopo 210 aqui porque a 432, como tá dizendo ela é uma escopo que tem zoom fixo de 4X, né enquanto a gente tem escopos aqui, por exemplo de zoom variável de 2 a 10X, né isso? então, melhora muito a sua vida, né tanto com 243, quanto todo esse outro conjunto aqui de equipamento então, vamos pontuar aqui, aniquilador como item 2, né como prioridade depois que você chegou no jogo e adquiriu, conseguiu adquirir a expansão da mochila você adquirir aí a escopo 432 pra melhorar o seu rifle 243, correto? com certeza tá, nós temos a expansão da mochila nós temos uma mira melhor pro rifle aqui 243 o que que a gente pode citar como item 3 aí pro companheiro adquirir, aniquilador? o item 3 é recomendado aí seria um rifle um 340, né porque perfil médio 243 você já tem, né você precisa de um rifle pra bater animais grandes né tipo os bois então, o 340 aí é o mais recomendado pra iniciantes tá, então deixa eu voltar bem aqui num ponto então, lembrando esse raciocínio, né do que que eu tenho até onde que eu chego, né o que que eu posso fazer bem o rifle 243 permite abater aqui, ó as cabras, né então, toda a família das cabras, né cabra selvagem carneiro selvagem carneiro de dalva ele permite, né tudo que tá verdinho aqui é o que a munição permite, tá permite abater ainda os coiotes as corças permite-se abater ainda os gatos, né o linceiro asiático e o lince pardo permite abater o lobo permite caçar as raposa e permite abater a família do mula, né que é o cauda branca o típico, não típico o cauda preta os mula permite caçar o rusa permite caçar o cítica e caçar também os íbex que é da família dos cabritos beleza, então essa arma já te permite caçar boa quantidade de animais lembrando pra galera que hoje o derrante tá com 46 espécies 12 regiões de caça diferentes então você viu que a 243 permite chegar atingir boa parte desses animais mas animais de perfil médio ali pra pequeno não é isso? isso, com certeza tá, então vamos lembrar pros companheiros da outra arma que o companheiro também tem que é uma espingarda que o derrante já proporciona ali que você ensina o jogo ela falou zero então você já inicia no jogo com essa espingarda e o que você consegue fazer com essa espingarda com essa 12 aqui, single shot ela tem 3 munições inclusive uma munição verde ali, chumbo fino que é pra você abater coelhos aqui pra abater as aves fazão, ganso os patos ali permite caçar as galinhas também os lagópodos lá permite caçar a lebre ali que é da família do coelho permite caçar aqui os patos permite caçar os perus também então essa munição aqui ajuda bastante inclusive coelho fazão você vai encontrar ali na reserva de logaspontes e a munição preta que é o balote ela vai permitir abater alguns dos animais maiores permite abater até o alce na verdade não permite abater os boi o búfalo mantém o bisão mas o alce você pode até o alce caçar com a 12 desde que você tenha expansão pra poder levar esse equipamento pra poder levar essas munições aí na reserva caso o companheiro não tenha essas munições não tenha o espaço ele não vai conseguir e no caso da munição vermelha eu nem recomendo o companheiro levar essa munição vermelha na caçada já que a vermelha ela permite abater as cabras os cangurus aqueles abates que dá que você fazer com 2, 4, 3 é uma 12 evita ficar mudando de munição mas leva no caso de uma necessidade sei lá vou pra uma reserva que tem animal um pouco maior que tem alce eu levo munição preta eu vou caçar no lugar que tem os pássaros tem ali as galinhas tem fazão e tal eu levo a munição verde então é isso que é importante mostrar onde que a galera chega então partindo do princípio você já tem a 2, 4, 3 quando inicia e tem a single shot já à tua disposição inclusive o derrante repõe a munição 3 caixas de munição de cada uma das munições dessas duas armas que você precisa ele repõe gratuitamente a cada caçada não é isso Aniquilador? isso com certeza já tem 3 caixas de munição aí gratuita pra iniciar a sua caçada então por isso que ao invés de a gente recomendar que você compre de início uma arma a gente está recomendando sim que você adquira primeiro a expansão da mochila pra poder levar as duas armas junta 3 kg lá da 2, 4, 3 junta 3 kg aqui da 12 junta o peso da munição que você vai levar aqui ó 0.85 uma caixa de slug quase 1 kg então significa que você vai levar escopo pra 2, 4, 3 mais munição de 2, 4, 3 você vai precisar realmente da expansão da mochila aí depois você já tem a expansão da mochila tem a escopo melhorada pra 2, 4, 3 e aí você já consegue caçar com essas duas armas pra melhorar ainda mais a caçada era aquilo que você tava dizendo né aniquilador falta ali uma arma pra você abater animais grandes né abater os maiores animais do jogo não é isso? perfeitamente então tá vamos pontuar isso aí como item 4 pode ser vamos como item 4 uma arma pra você abater animais grandes e aí não tem o que dizer não a gente vai recomendar a arma mais forte do jogo a arma mais precisa aí a arma ideal pra você abater animais de grande porte aqui no The Hunter que é o nosso querido 340 Walter B né rifa de ferrolho ali ele só tem uma versão mas só ela dá conta do recado você lembra né que essa 340 abate aniquilador vamos ver se você tá afiado aniquilador vamos ver o animais em sequência né ela abate o alce abate o mantengo o bisão abate também o búfalo de água né que é o maior animal do jogo aí opa só bisbraú é rapaz derruba o elk e o elk das montanhas né que são os dois veados né da família diz que ele é da família do alce isso é porque é um veado grande né alguns regiões já chamam de alce né ele sai do seiro e já pula pra alce porque ele já era bem grande aí pula pros porcos no caso o javali né que é um animal gigante chega a pesar até 200 quilos 240 ah é 240 quilos né o porco monteiro também aí a família do urso né que é o urso cinzento urso negro urso pardo e o polar né que o polar é o maior entre os quatro é o maior predador terrestre hoje né é um bicho gigante e o veado sambar e o veado vermelho né então que a gente pode concluir que a 340 aqui é a arma que você precisa né porque você com a 12 com a 243 e a 340 você tá pronto pra bater os animais grandes aí com muita tranquilidade independente da reserva que tiver vai atender muito bem desde que tem essas espécies maiores aqui como você citou né com certeza então tá e lembrando ainda que a 340 tem uma qualidade muito interessante que ela compartilha aquela mira da 243 tá bom no caso ela compartilha aqui a mira 432 e compartilha a mira 210 que são se você considerar você já vai ter adquirido né uma mira melhor pra 243 e tem uma mira 432 também que compartilha com a 340 então num contexto bem simples tem a expansão da mochila vai caçar numa região sei lá Whiteheim que tem animais grandes ali caçar na região do do Bisão leva uma 340 com a mira né 210 leva a 243 com a mira 432 pra tirar nos cítricas de perto e vice-presas né pode revisar essas miras então vai ficar muito interessante esse conjunto então nós temos aí né a partir da aquisição da 340 a oportunidade de adquirir uma mira com mais um do jogo né se você desejar pode adquirir e se não você também pode partir para uma outra opção que é uma arma para abater animais pequenos de longe que é o nosso querido qual que é a arma para nós abater animais pequenos de longe companheiro a mais recomendada atual é o calibre 17 né olha só o calibre ponto 17 de alavanca bonita essa bicha né é uma linda arma e o perfil de abaixo dessa bicha ela não compartilha né as miras da 243 e a mira do do 340 mas a gente tem aqui a melhor alternativa para essa arma que é a mira 12x né ela tem zoom fixo de 12 então vai ser uma experiência diferente por isso não tem aquele desespero todo por assim dizer para você adquirir essa arma né já que você pode caçar os animais que ela bate com esses outros calibres mas a gente recomenda aí como item vamos dizer obrigatório para que você possa caçar por exemplo os coelhos de longe né possa caçar aí os faisons as frisadas né caçar os patos no caso aquela velha caçada de patos pousada às vezes funciona às vezes não mas eu diria que caçar as galinhas sim é fundamental né os lagópodes porque você tem bom sucesso com ela mas permite abater ainda os patos né os patos pretos patos real uma recrafizada tudo isso caso deseja e a gente tem uma munição azul que dá até de revezar essa munição é desde que você tenha né expansão da mochila e possa levar né as armas você não vai conseguir levar todas essas armas que a gente apontou junto e nem há necessidade mas sim de acordo com a reserva você pode revezar entre esse conjunto né 2, 4, 3, 12 single shot 340.17 você consegue revezar esse conjunto e você vai atingir aí um resultado muito legal porque a 17 também ainda tem uma vantagem que ela abate os animais maiores com a munição HMR-HV né que são o que o coiote os gansos né os gansos e os perus né permite os gatos ó o peru tá aqui embaixo e as raposas né você pode abater com a munição HMR-HV e uma particularidade é o nível de aproveitamento dessa munição HV nas raposas hoje em dia é muito positivo né o aniquilador com certeza a gente eu mesmo já fiz abates bem longo e com resultado extremamente preciso muito bacana então tá bom tem aqui alguma coisa que você queira pontuar nessa sequência que a gente apontou aniquilador que a gente deixou pra trás será se a gente com um equipamento desse você não vai conseguir né ter poder de parada você ter poder de parada aí pra todas as reservas ah com certeza até agora com esses equipamentos você tendo eles você pode caçar em todas as reservas tranquilo então vamos dar uma repassada nas reservas aqui pra ver que configuração a gente indica por exemplo aqui pra White Rush White Rush é a primeira reserva né foi aqui onde o jogo começou onde tudo começou imagina que eu vou caçar em White Rush na casa de baixo aniquilador o que você me recomenda aliás vou dizer logo que animais que tem aqui nessa reserva né predomina nessa casa de baixo daí você aponta um perfil por exemplo pra se caçar vou caçar na casa padrão e aqui tá dizendo que os animais comum dessa casa fica quieto aí filho da erva é o Elk Roosevelt né o viado calda preta o coiote o peru que conjunto eu caçaria bem né que conjunto de armas aí eu caçaria bem nessa região aqui estaria bem preparado aniquilador na tua opinião exatamente nesta região de casa aí duas armas são necessárias pra esta reserva no caso o 340 né pra abater o Elk e o 243 né pra derrubar o coiote e o lispardo e o viado calda branca tá vendo então aí já viu ah eu tenho o peru se você tem a expansão da mochila você pode tranquilamente né tranquilamente colocar aqui a tua 243 apenas com a caixa de bala pra você matar os calda preta ali e você pode usar a ponto 17 que tem 50 munições ou vice-versa né tem 50 munições numa caixa ali pra caçar ou seja você tendo aquele conjunto né pra isso a gente tá falando sempre pra bater com mais facilidade sem querer tanta aproximação tanta coisa né bem num perfil de exploração não é isso aniquilador com certeza sem dúvida tá agora vamos imaginar que eu não quero caçar na casa de baixo elite eu quero caçar na ilha pequena porque eu conheço pouco daquela ilha os animais predominantes lá no sul de cliff né na ilha pequena são viado calda branca coiote elk né roswell e o lince pardo qual conjunto né me daria a melhor oportunidade de sair na casa de cima aniquilador dentro desse que a gente comentou por exemplo o ideal pra caçar nessa casa de cima seria aí um perfil 340 pro elk né certo o calda preta aí seria 240 pro viado calda preta e pro coiote e pro peru seria 17 com a munição HMR então não muda muita coisa não né aquele que atende na ilha de baixo vai atender na ilha de cima beleza então você pode caçar de ponta a ponta com esse conjunto aí você vai se dar bem vamos mudar de reserva pra gente fazer uma avaliação por exemplo em logs ponte nossa segunda reserva se eu saio se eu saio na pousada padrão aqui né no no field né field lodge ali aqui tem viado mula fazão porco monteiro coiote viado calda branca coelho calda de algodão e lince pardo você vê que tem uma variação de espécie muito interessante se eu tenho uma 12 um 243 uma 340 e uma 17 o que que você aponta aqui aniquilador por exemplo o ideal pra caçar nessa reserva eu particularmente né eu caço nessa reserva aí com o o 340 que seria pro porco ou então quando se eu for caçar o coelho aproveito e coloco uma caixa de munição preta pra poder abater o porco só que você tem que levar em consideração a distância né seria mais pra backup né aniquilador isso seria mais um backup um a 17 aí pra abater no caso do coelho e do e do fazão e o lince pardo a caixa de munição HMR e HV né que abate no caso o lince e abate também o coiote então mais uma vez a gente valida que você tem oportunidade de usar 12 243 né vai te atender bem lógico não é a melhor alternativa pro porco se realmente você focar no porco né a recomendação que você leve é 340 você tem os 20 kg da mochila você pode tem opção e aqui também você pode levar no caso a 340 e a 17 que você vai tá abrindo mão ali somente somente do viado né então seria uma caçada mais focada nas árvores animais pequenos e aproveitando a oportunidade nos outros bichos com exceção do viado não é isso com certeza então ah não mas eu quero também levar o viado você tem os 20 kg de equipamento põe a 243 também de reserva na mochila e coloca uma caixinha de bala da 243 e aí você vai tá pronto pra levar tudo essa reserva não muda muito né uma reserva bem tranquila em cima tem enviado né mula fazão coiote porco e lince ou seja praticamente a mesma coisa tanto saindo de uma casa quanto da outra então mais uma vez a gente valida o perfil que a gente acabou de recomendar de arma agora imagina que eu esteja aqui em setter creeks aniquilador na casa de cima onde tem elk tem porco tem peru calda branca urso né urso negro no caso coelho e lince qual que seria um conjunto dentre desses que a gente recomendou será que eles te dariam uma boa chance nessa reserva ah cara nessa reserva aí não pode abrir mão no caso das armas do 340 né pro elk pro porco e pro urso né aí uma arma 2 aí né se é pra poder caçar os coelhinhos seria a 12 aí também dá pra abater os peru né e se você levar 17 aí daria pra você abater o o peru o lince e o coelho né só que no caso do lince você teria que usar a munição 2 a munição HMRV HV ou seja você tem um conjunto pequeno de arma e já permite várias configurações pra atender né tanto numa outra então por isso que a gente levou em consideração a mesma coisa né tem porco monteiro peru calda branca urso e coelho e lince também na casa de cima então fica aí a consideração tá agora imagina que eu tenha adquirido essas 4 armas né a 12 a 243 a 340 e a 17 e vou pra Redfeater Falls como que ficaria meu setup pra caçar em Redfeater Falls aqui na casa de baixo que é a casa padrão onde a gente tem cauda branca e alce é no caso do do alce né você teria que caçar com 340 né a 243 ficaria no caso do veado cauda branca essas duas armas já te atenderia já te atenderia muito bem nessa reserva independente da casa né porque você sair na casa de cima também ali você tem calda branca tem elco tem urso tem calda preta então atende se eu tiver no caso em Richfield caçando aqui na casa padrão Corsa viado vermelho raposa vermelho e gânse do Canadá qual seria o recomendado ah o ideal aí é um 243 e uma 17 né isso aí já te atenderia extremamente bem nessa reserva tá certo mas precisaria de uma 340 pra se aproveitar ali a oportunidade no javali e no viado vermelho né de longe ah tá no caso você diria na outra casa né que eu já ia focar então você vê que é um conjunto que aceita bem em qualquer lugar se eu tiver lá em Remeldal com esse conjunto que a gente recomendou na casa de baixo na casa padrão ali eu tenho alce, raposa corça, rena e lagópode qual que eu poderia levar aí no caso aí seria uma 243 e uma 17 né pra aproveitar as oportunidades aí tinha que abrir mão ou então com 20kg de equipamento que você vai ter na sua mochila daria pra você levar os 3 rifts né daria pra você levar o 340 pro alce o 243 pra bater os animais médios aí no caso a rena a coça e o 17 pra bater o lagópode né o lagópode no caso uma caixinha de bala do 17 só pra aproveitar as oportunidades da galinha a 243 que a munição é de graça aproveitaria desde o gato a corça a raposa né então pra te ver ó um conjunto que cai muito bem a mesma coisa né se eu tiver na casa de cima onde tem alce raposa urso rena lagópode e o lince que não muda muito né o que que muda muito aqui é só que na região né mais de cima tem um pouco mais de incidência ali dos gatos enquanto de baixo não tem na parte de baixo tem mais incidência de raposa e na parte de cima tem um pouco menos mas essa região da estrada né contempla aí todas essas espécies praticamente vamos ver se eu vou pro pato né eu vou caçar pato você sabe que é uma caçada diferente né mas se eu tiver caçando na casa de cima com esse conjunto que a gente indicou caçar viado calda branca urso porco monteiro e gato o que que você levaria nesse conjunto que a gente indicou nesse critério do primeiro 340 por urso e por porco monteiro né é por viado calda branca 243 e por e o 243 também a bateria o lince parto mas como você tá com 20 kg de equipamento você poderia levar uma terceira se for do seu gosto né é o 17 com a munição 2 pra bater o lince mas só o 340 e o 243 já te atenderia nessa caçada nessa área de caça da casa de cima com certeza e se partir pra casa de baixo a mesma coisa só que aqui já entra aquela caçada dos patos o recomendado é que você já tenha um setup de patos então a gente já não estaria mais falando né dos iniciais o mesmo conjunto você saiu na casa assim pode sair de baixo que vai atender vamos supor agora que a gente esteja na bota dos ibex né em Valdebois né onde tem o ibex o veado vermelho a raposa o coelho e o lagopo de uteno aí uma 340 uma 17 uma 12 uma 243 à minha disposição como que eu poderia né estruturar uma caçada aqui aniquilador por exemplo ah no caso você precisaria da 340 né para você abater o veado vermelho então o animal dos veados maiores que tem no jogo você precisaria da 17 tem o lagopo o coelho abater com a 17 e a raposinha também e o ibex se abater de 340 não é o ibex seria de 243 aqui junto com a corsa né nesse conjunto né porque seria e uma particularidade que o coelho né que tem aqui em Valdebois é o coelho europeu coelho do buraco então é mais interessante isso aí para a 12 na verdade se você sai para caçar aqui você sempre sai com esse perfil para caçar os animais maiores e põe uma caixinha de munição verde na 12 não é não achou um buraco ali dos coelhos o cara já fica esperando ali tem bom resultado então senta do lado dele ali uns 15 metros com a munição verde na 12 que dá até sorte tá certo e aí o cara ainda pode tentar na casa de cima caçar as mesmas coisas ou subir a montanha para tentar bater um ibex mas o ibex eu já recomendaria que você montasse uma estrutura um pouquinho melhor e pegasse um outro rifle aí né um ponto 300 para ter uma chance boa mas estamos falando de início então né foca aí com esse calibre que você tem que você consegue um bom resultado caçar aqui nos cangurus não tem o que dizer né naquele lado ó tem raposa tem coelho europeu ali tem cabra selvagem o que você recomendaria? ah cara pra essa reserva aí eu recomandaria o 243 e a 12 com a muniçãozinha verde né isso aí seria uma ideal pra essa reserva muito bem aproveitada né com certeza e lembrando que o pessoal pode levar aqui a ponto 17 pra bater ele né aproveitar alguma oportunidade no coelho de longe e e a 243 vai bater né a cabra o canguru tudo mais ou seja tem muito bem muito fácil muito fácil caçar aqui nos coelhos com esse conjunto que a gente recomendou aí tá bom o 340 que seria bem pra bater o porco e abater bem né que tem muito porco e a 243 ele já estaria fazendo a festa então uma 12 uma 17 fica a critério do companheiro aí e né é fácil montar um setup pra cá agora imagina que eu esteja lá no gelo caçando bisão aniquilador e eu só tenho a minha disposição uma 340 uma 243 uma 12 uma 17 aniquilador dá de caçar nesse mapa do bisão ou não dá? dá com certeza dá de caçar principalmente se você sair ali na casa de baixo com a 340 e uma 243 já dá uma sorte danada a 340 por bisão e por aus e a 243 por carneiro e por veia do cítico se ainda dá de abater as raposinhas se aparecer alguma se aprofundar um pouco mais ali no mapa e se você isso e se você chegar na casa de cima ali onde tem lebre tem raposa os polar e carneiro do dão dá de caçar com esse conjunto também ou não dá? é aí você tem que fazer uma crespo porque naquela área ali já tem a incidência da raposa e do coelho então o ideal ali é você colocar também uma 17 apesar de você já estar com o 340 e o 243 mais uma 17 perfeito né? a gente está terminando esse passeio aqui sobre as reservas para que? a ideia é apresentar um norte melhor para a galera que está chegando no jogo e ter essa consciência ter esse conjunto aí que permita você caçar bem né? permita que você esteja bem no jogo né? lógico depois disso você pode expandir e a gente recomenda que você expanda que você adquira novos itens e experimente novas coisas mas para finalizar aqui vamos na reserva de timber gold aqui na casa de baixo onde a gente encontra a mula elk das montanhas não o elk russo né? mas a segunda espécie de elk que é o elk das montanhas urso cinzento e lobo que setup a gente traria dentro desse que a gente apontou ali né? da 340 a 243 a 12 a 17 é para essa casa do lado direito né? que é onde tem o veado mula o elk das montanhas o urso cinzento e o lobo ali seria um perfil de 340 e um perfil 243 né? para aquela área de caça ali estaria grandão se a gente estivesse na casa de baixo onde tem o elk e os urs o carneiro o lagopo de cauda branca e o lobo isso aí no caso apesar de você estar com o 340 e o 243 aí você teria que adicionar a 17 com a munição HMR para poder aproveitar as oportunidades nos lagopos de cauda branca isso no caso você sai na casa de cima e quer subir um pouco a montanha ali né? bacana e para finalizar Timbergold o Picabin Bay aqui né? perdão aí Timbergold você viu que é muito fácil de caçar lá Picabin onde tem o maior animal do jogo aniquilador dá de caçar de 340 243 12 e ponto 17 cara qual que é a recomendação se eu sair na casa de baixo onde eu tenho veado rusa búfalo e porco monteiro o ideal aí né? o 340 e o 243 né? no caso o 340 para abater o veado rusa e o 340 para abater o búfalo asiático e o porco monteiro né? tá certo se eu tiver na casa de cima onde eu tenho aqui o veado sambar o búfalo o banteng o porco e o ganso é aí no caso do ganso aí é uma caçada mais específica teria que falar de decói essas coisas do tipo né? então recomendada a caçar é para o iniciante né? para a pessoa que está iniciando aí seria o 340 e também o 243 né? porque o 340 para o búfalo né? para o banteng e para o porco monteiro e o aí para o veado sambar também o 340 né? aí seria o 340 para a parte de cima o ganso como é que seria a 12 com a munição verde mas aí teria que ser uma caçada muito específica teria que ser decói comprar vládio caçada de patos e ganso eu não diria que seria uma caçada para iniciante né? eu acho que precisa de um segundo momento que você já conheceu um pouco da reserva conhecer um pouco das caçadas inclusive experimentar essa caçada né? já que você tem uma 12 que permite você caçar esses animais permite experimentar essa caçada com seus amigos né? então tá aí aliquilado eu acho que a gente fez um bom apanhado né? espero que isso ajude né? os companheiros aí baseado no perfil de caça de hoje que é aquela caça onde você precisa ter um bom equipamento para conseguir suas conquistas afinal de conta o teu progresso no jogo tá? teu progresso pessoal é dentro daquilo que você se direciona mas né? a proposta do jogo te pede isso aqui né? que você progrida aqui no menu de rank né? progrida aqui o que? nos abates das espécies a gente tem 46 espécies então esse conjunto que a gente recomendou exatamente nessa sequência né? de aquisição é muito importante é o que vai te dar boa oportunidade para você prosseguir com todas as espécies do jogo beleza? depois que você entender aí dá de ser caçado o lince até o o búfalo aí o maior animal do jogo e falando de arma né? depois que você experimentou essas armas ali como inicial eu recomendo que vá adquirindo chamariz e vai assim né? melhorando sua condição de caçada e daí você tem trocentas armas aqui que né? você vai progredindo com essas armas iniciais que a gente recomendou e aí vai experimentando esses próximos calibres vai conseguindo adquirir recursos para tanto comprar os calibres quanto o restante de equipamento né? como chamariz eu acho que logo depois a gente poderia citar que você deu uma prioridade para os chamariz e na sequência você dá prioridade ali né? para um arco por exemplo uma plataforma enfim vá experimentando o derranto e definindo qual que é o caminho que você se identifica melhor sem esquecer de né? pegar os colecionáveis aí no meio do caminho né? os gogumelos raros né? os gogumelos brancos também e os outros itens que você encontra pelo meio do mato aí que são daqui que vem as pontuações de caçador né? das abates dos animais que te dá o ponto pelo animal e pela arma que tu utilizou e pelos colecionáveis que você vai subindo aqui suas conquistas né? na pontuação de caçador aqui as patinhas outra coisa importante aproveitar né? estar pronto nas caçadas igual a gente comentou para aproveitar as oportunidades então você tem que levar armas que contemple todas as espécies ou pelo menos a grande maioria das espécies para que? para que você consiga subir essas habilidades né? tanto melhorar aqui a habilidade de rastreamento né? que é pegando as pistas dos animais pelo mapa quanto para melhorar a focalização né? antes de abater o animal sempre manter a mira em cima dele e o doc vai te dar uma mensagem no canto da tela com as informações do animal o que é útil num segundo momento mas você já pode de antemão gerando esse hábito que é por exemplo você saber se o animal ele tende a ter uma score maior ou uma score menor beleza? então você tem essas duas habilidades que você vai desenvolvendo com os abates com as caçadas e você tem habilidade nas armas também por isso é importante você pegar armas confiáveis para que você consiga subir as habilidades dessas armas né? ter essa arma confiável para bater os animais depois você expande nos outros calibres porque The Hunter tem muita opção são mais de 80 armas aqui na loja e são mais de são 46 espécies né? são mais de 40 espécies para você caçar e tem 12 regiões de caça e o The Hunter está em desenvolvimento então você tem aí toda uma gama de equipamento uma observação aqui que o pessoal às vezes olha não Elite eu quero comprar um arco que ao invés de eu comprar 340, 17 eu tenho uma arma que abaixe todos os animais cara tem que ter um cuidado em relação aos arcos e as pistolas em especial porque essas armas são armas para atirar de perto são armas de backup são armas de aproximação no caso dos arcos as pistolas servem aí de backup o animal vem te atacar então é importante você ganhar uma pontuação liberar seus slots Aniquilador para a gente não se estender muito cara eu acho que apontamos o norte ficou alguma coisa que tu acha bem interessante ali para a galera poder também dar atenção já de início? cara para mim ficou bem explicado a princípio entendeu? para mim para o iniciante ficou bacana na medida que a pessoa vai caçando vai explorando os mapas a pessoa vai se sente necessidade de algo e corre atrás para fazer a aquisição entendeu? mas a princípio para iniciar para mim está muito bacana cara entendeu? se tiver alguma coisa que você queira pontuar além do que você falou fica à vontade mas para mim está bacana para iniciar está bacana eu queria dar uma dica para a galera depois que você vai caçando e tudo pode aproveitar e dar uma olhada no menu de competição te dar bons troféus tem alguns eventos que o The Hunter traz também mais para frente depois você tem os itens básicos que a gente está pontuando aqui para quem chegou agora adquira aí uns cãozinhos a gente tem os cães com habilidades diferentes então dá uma repassada nos bichos e põe aí adiciona os amigos adiciona a gente no The Hunter que você pode se comunicar direto tudo mais para todos os companheiros então boa sorte nas caçadas dúvida né cola no no discórdia da comunidade Elite Brasil que a gente está aí mas é esse o caminho que o Elite recomenda aí para vocês o que a gente recomenda de prioridade para quem acabou de chegar no The Hunter então vamos que vamos Fala galera vocês que curtem o canal do Elite Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Duty e Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o Elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e nós derrubamos só pra finalizar aniquilador o pessoal às vezes diz pô Elite mas eu quero arma pra caçar missões cara pra você conseguir os recursos pra adquirir esses equipamentos vai caçando os animais iniciais como a gente falou a 2, 4, 3 e a 12 você já caça bem ali muito bem aproveitado em mapas como o mapa de Logger's Points cabe muito bem você caçar em Logger's Points de 12, 2, 4, 3 cabe você caçar muito bem de 12 e 2, 4, 3 aqui nos Canguru e assim vá aproveitando essas espécies pra adquirir os itens iniciais a cada item que você vai adquirindo da sequência ali eles vão te dando condições melhores aí você vai explorando as outras reservas e trazendo resultado enquanto tá caçando imagina que eu vou caçar em Logger's então vem aqui na missão escolhe um animal de Logger's ah Elis como que eu escolho lembra galera quando você for criar a sala passa o mouse aqui em cima da casinha que te diz quais são as espécies que mais incide que tem ali mais comuns naquela região entendeu então pega aqui por exemplo Viado Mula então eu sei que aqui em Logger's tem Viado Mula eu vou lá na missão evito ativar esse tanto de missão aqui que Doc dispõe procura aqui cadê Viado Mula tá aqui o pack de missão ativa uma missão que geralmente as primeiras missões são bem simples então ativa né e aí vai pra caçada quando completar essa missão você lá de dentro da caçada volta aqui no launch ativa a próxima missão que vai estar disponível tá sempre que você pega um pack de missão que ainda não concluiu vamos pegar um aqui ó aqui ó nesse pack por exemplo só tá disponível a primeira missão quando eu completar essa primeira ele vai me liberar a segunda tá vendo pra caçar aqui ele tá dizendo que eu tenho que completar a primeira primeira tá vendo a E-Open aqui pra eu poder liberar essa daqui então avança nisso aí com isso né os abates mais as missões você vai conseguindo os recursos aqui dos GEs que você pode adquirir nos seus equipamentos tá certo Aniquilador? com certeza certíssimo então chega junto nessa galera pra se inscrever no seu canal vim com a comunidade que a gente tá aí pra caçar com esses cabos tá certo se inscrever no canal Aniquilador no canal do Companheiro Elite Brasil e vem caçar com a gente negado é isso abraço valeu Aniquilador boa sorte pra essa galera fui